e aí gente bem vindo ao meu canal tudo bem vai deixar no like se inscreva no canal hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a casa rápido aqui nos estados unidos conquistói aqui nos estados unidos então se inscreva no canal e vai ver no meu canal falou primeira parte vai ficar esse terreno aqui vazio gente olha só é um condomínio aqui já é um terreno depois disso para você comprar seu terreno eles vão marcar o chão que tá ali com a madeira com a madeira sim isso aqui é um para marcar uma casa para ver marcar o terreno depois disso gente eles colocam esse concreto aqui do chão o chão da casa para vir e depois eles começam a construir a casa vai ficar desse jeito assim é cheio de madeira dentro depois vou entrar para vocês mas eu não quero entrar que tem gente ali vai ficar desse jeito depois do concreto depois não isso aqui é bem depois depois do concreto que eu mostrei para vocês olha os cara como que faz isso aqui vai ficar depois que o caso o concreto depois vai virar aquela casa ali que eu mostrei para vocês eu vou fazer outro vídeo é para mostrar mostrar dentro lá dentro como que é gente voltei depois daquele concreto começa a chegar madeira eles começa a montar esse aqui a senhora tá vendo quanta madeira o pessoal tudo trabalhando lá na casa vamos mostrar vou mostrar outro vídeo como que é dentro aqui é a garagem que eu esqueci de mostrar para vocês é uma garagem como que é vai ter outro vídeo que eu vou mostrar por dentro gente voltei de novo depois daquelas madeiras vai ficar assim tem fio pendurado e vai tá feio ainda mas rápido gente eles montam muito rápido isso aqui é uma cozinha material para colocar nas paredes quarto banheiro e eu vi que negócio é mole não e tem uma varanda aqui e meio de mato né e aqui também tem tovinho e agora vamos ver como que é depois no outro vídeo ah calma aí esqueci de mostrar para vocês a garagem como que é antes que eu esqueça esqueci foi mal depois grave fica desse jeito pra ver que tá nem pronto ainda se chove vai eu vou fazer outro vídeo agora hein tá aí gente isso aí fica pronto desse jeito eu vou mostrar para vocês dentro da casa eu vou mostrar para vocês dentro da casa como que é a garagem como que tá ali olhando isso aqui já é casa já quase pronta não quer dizer quase pronta e pronta não sei dá para ver ali que tá tudo quase pintadinha ai gente não tá pronta não aqui tem que pintar ainda tem que fazer umas coisas ainda mas é assim ó que fica dentro tudo bonitinho por conta tá vendo isso coloca madeira guardar um armário outro armário outro armário dois armários né para casal e para mulher banheiro fica desse jeito esse aqui é um aqui parece que é privado fica privado aqui um amarinho esse aqui fica depois daqui negócio verde lá que eu mostrei para vocês ó já dá para ver que é uma cozinha pintada e a varanda e a varanda assim que fica e ali deve ter o outro quarto vamos ver aqui é tudo diferente aí tá vendo quase pronto já é assim um quarto ali a garagem eu mostrei para vocês vão almoçar não porque senão o cara ficar bravo com a gente aqui é o outro aqui é uma vanderia a vanderia aqui é diferente não quer dizer aqui é um um quartinho de guardar as tanqueiras não sei o que não sei o que é isso aqui não mas isso aqui é um um quartinho aqui é a vanderia que vai pela garagem aqui se eu dar um marinho grande para guardar as tanqueiras então eu vou deixar o outro vídeo agora eu vou fazer outro vídeo hein fica aí e aí gente voltei esse é o primeiro vídeo como que custou a casa a primeira coisa que faz agora assiste aí no segundo parte que vai que eu vou lá na casa modelo mostrar para vocês as casas e como que é lá dentro falou uhul e aí